A gente começa essa edição do Prime Time falando sobre a marinha que conseguiu resgatar mais um sobrevivente do naufrágio de uma embarcação no litoral de Santa Catarina. Ao todo, seis pessoas foram retiradas do local com vida. Estevam Limana vem conversar com a gente ao vivo, direto do Rio Grande do Sul e traz as últimas atualizações. Estevam, bem-vindo, uma boa noite para você. Oi, Muriel, uma boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem pelo CNN Prime Time. Então, Muriel, a última informação que nós acabamos de receber foi por meio de nota da Marinha do Brasil que o sexto tripulante desta embarcação pesqueira foi resgatado hoje, por volta das 5 horas e 40 minutos da tarde. A vítima estava a cerca de 200 quilômetros da costa de Florianópolis. Foi uma aeronave da Marinha do Brasil que encontrou esse sexto sobrevivente da embarcação. Segundo nota enviada à imprensa, a aeronave que conseguiu resgatar esse tripulante se deslocou até um hospital mais próximo, o Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, para os primeiros atendimentos dessa vítima. Já que, de acordo com as informações repassadas, ele estava bastante desidratado, havia tomado muita água salgada do mar, também apresentava sinais de hipotermia, já que estamos com baixíssimas temperaturas aqui no sul do Brasil. É bom lembrar que um outro grupo de cinco pescadores foi resgatado. Ontem, às 10 horas da noite, eles estavam flutuando em uma balsa. O que a gente conseguiu receber de informações é que eles estariam em grupos diferentes. Este grupo que saiu por uma balsa saiu depois dos outros três tripulantes. Um foi encontrado e dois seguem desaparecidos até o momento. Existem algumas indicações de que o ciclone extratropical que atingiu a região sul tenha provocado e influenciado o agito nas águas do mar que banham a região sul do Brasil, que isso teria interferido neste barco pesqueiro que saiu de Itajaí, no litoral norte catarinense, em direção à Garopaba. Já no litoral sul, quase na fronteira aqui com o Rio Grande do Sul. A gente conseguiu uma fala do capitão do avião que avistou este sexto tripulante na tarde de hoje. E ele explica melhor para a gente como que estava o estado de saúde dele e quais são os próximos passos das buscas pelos outros dois desaparecidos. Nós finalmente encontramos um dos náufragos preso a uma boia. Realizamos um procedimento de aproximação, descemos os mergulhadores e dentro de uma guarda a gente fez o resgate. O náufrago estava lúcido, estava bem tranquilo, tirando a parte de desadratação e sem alimentar durante dois dias. Mas ele já foi resgatado assim que a gente chegou aqui na base de Florianópolis. A gente foi resgatado por uma ambulância da SAMU e já prosseguiu para o hospital para receber os primeiros socorros. Mais cedo, o comandante do 5º Distrito Naval, Silvio Luiz dos Santos, disse que ainda não dá para saber a causa desse náufrago. Mas os integrantes da embarcação resgatados já comentaram como é que estava a situação do mar na hora do acidente. Fizemos alguns questionamentos, não fomos a fundo respeitando a condição física de cada um. As informações é que pegaram ondas bastante altas, ventos muito fortes e condições realmente marginais de operação no mar. E efetivamente não temos ainda ideia do que ocorreu efetivamente para a embarcação náufragar. E abrimos já um inquérito para apurar fatos navais que esclarecerão todas essas dúvidas.